E tal como eu leio, de fragilidade desinundada, de um anciano sensível, de tornar-se a rodapé. Lamento meu ser, de dor cravechada diariamente. Lamento que sou, vulnerável ao sentir, onde pequeno espírito é rei, soberano de sofrer. Lamento meu agir, explosivo e colocado, sobrepondo-se ao saber. Mas lamento ainda mais, amago a descrever, lamento meu ser. É o atraso da gaivota. A gaivota perdeu-se, na altitude sobre o mar, esquecida dos afazeres, mergulhada no sonhar. A gaivota fez um desvio, percorrido sem olhar, lado a lado com o vento, deixando-se apenas planar. A gaivota fez uma escolha, ao decidir em si conter, a alegria do momento e tudo o resto esquecer. A gaivota atrasou-se, na altitude sobre o mar, em vida, em memórias, mergulhada no sonhar. Vendo sonhos a quem quiser comprar, grandiosos e simples, cheios de lamoria ou alegria. Vendo sonhos impactados, decorados pela imaginação. Vendo sonhos a quem perdeu a vontade de sonhar. Sonhos felizes e amorosos, de sentimentos dados. Sonhos materiais, de eu e prato desejados, a quem mais quiser comprar. Vendo sonhos perdidos, deslocados. E por terminar, vendo sonhos colheridos, a quem quiser comprar. Vendo sonhos por sonhar. Vendo porque já não sabes. Vendo sonhos, em silêncio cansado, se retomam tarefas. E são os seus próprios, identificados em dor. Com o coração espargado, de vacidade, envolto em brilho. Não apagar essa tristeza, como falava-se por um limite, em conversas manais. Onde encontrar-se com os filhos, sem que a larga derramada. Então, eu, em que é nome pessoal, eu queria agradecer à Dra. Marieta Lourdes, ao José Silva. Mas, ia de seguida passar a palavra ao Sr. Presidente de Junta, para se ele tiver a resposta. Para se ele tiver a resposta a ser, a pessoa que ainda está, para assim se pronunciar. Primeiro, eu queria agradecer a todos que estiveram lá presentes. Agradecer às pessoas que nos proporcionaram neste momento. Pedir desculpa por tão poucos que somos, mas somos dos bons. E, desde já, ficar aqui com um convite para uma próxima oportunidade. E, como nós não vamos nos desanimar, espero que também nos amiguem connosco. E vamos continuar. E, quando for necessário, agradeceria que, dentro da disponibilidade de vocês, estivessem sempre disponíveis para também colaborar connosco. E, quando for necessário, já que nos meteu-nos nestas alharas, vamos continuar a conseguir-nos. Hoje estamos aqui estes. A ver se, no próximo ano, ou ainda este ano, ou ainda este ano, ou tratando de virar, conseguirá mostrar o novo, ou o triplo. Pelo menos, se fosse da freizinha, porque as pessoas, quase todas que estão cá, nós vamos poder aqui, da freizinha para a banca. A ver se conseguimos criar, aqui, um movimento, como é, criar, sabe, criar interesse, as pessoas... Então, vamos lá.